Oi pessoal, a receitinha de hoje é mousse de coco, tá? Eu vou usar a medida de leite condensado caseiro, um pacotinho de coco ralado de 100 gramas, 200 ml de leite, um vidrinho de 200 ml de leite de coco e uma caixinha de creme de leite, tá? E aqui dentro tem um pacotinho de 12 gramas de gelatina em pó sem sabor. Eu hidratei com 5 colheres de água, aí depois eu vou derretendo no micro-ondas, tá bom? E é isso. Bom pessoal, eu coloquei o leite condensado aqui já dentro do liquidificador, o creme de leite. Agora, não tem uma sequência, tá gente? Leite de coco, o leite, leite integral mesmo, e vou colocar metade do coco, tá? 50 gramas, digamos. Aí eu vou bater isso daqui no liquidificador por uns 5 minutinhos. Bom gente, eu já bati aqui, agora eu vou colocar a gelatina sem sabor, ó, já dei uma derretida no micro-ondas, 10 segundos, tá? Eu sempre gosto de peneirar a gelatina, porque se ficar algum gruminho, não vai ficar depois na mousse, tá? Vai ficar na peneira. Aí vamos bater isso daqui, mais um pouquinho pra poder unir a gelatina. Bom gente, eu vou, já bati aqui agora, agora só vamos colocar dentro de um... pra esse cliente que você quer servir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, agora é colocar pra gelar. Quando começar a dar uma firmadinha, polvilha o coco ralado por cima, porque se eu coloco agora, ele é perigoso, ó, tá vendo? Ele se mistura na mousse e não vai ficar decorado, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Pessoal, ó, desgelou a nossa mousse de coco, eu coloquei um pouquinho de leite condensado assim em cima e vou colocar o coco, tá bom? Bom gente, eu coloquei abacaxi picado por cima, e coco ralado. e é isso. Vamos ver... E aí Gente, façam. É delicioso. O gostinho do abacaxi com coco, sabe? Aquele toque do leite de coco fica perfeito. Façam aí.